Fala pessoal! No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer esse tigre aí passo a passo então não perde nenhum minuto desse vídeo que é para vocês fazerem essa pintura e impressionar os seus clientes e faturar muito com ela Nós já começamos a pintura do nosso tigre fazendo a divisão das cores onde vai ficar o branco e onde vai ficar o laranja que é o tom que a gente preparou aqui para pintar esse tigre por conta que o tigre na vida real, o original, ele tem um tom alaranjado Nós ajustamos a pistola para que saísse um jato de tinta bem fino para a gente conseguir desenhar tranquilamente E é claro que você pode utilizar uma foto da internet para lhe inspirar na sua pintura A gente viu na foto que um tigre verdadeiro ele tem a parte do peito embaixo da cabeça até a parte das pernas ali, branco por baixo, só é laranja por cima Então nós fizemos essa divisão, a gente também viu que ali a ponta da pata do tigre ela é branca também Aí a gente já foi pintando a lateral A gente já marcou e já foi pintando Depois a gente vai retocar, deixar tudo perfeitinho Mas por enquanto a gente já vai marcando E a parte que a gente vê que vai ser pintado de laranja de qualquer jeito A gente já pinta logo e elimina já um terço do nosso trabalho Já virei o outro lado de novo E já estou quase acabando essa marcação, pessoal Olha só Eu já, do outro lado, a lateral já está praticamente toda pintada Porque eu marquei e pintei Esse lado já estou pintando também Enquanto eu estou marcando Para quando a gente virar para cima só ter um pedacinho E os retoques do lado Já virei a parte de cima Já estou aqui agora pintando a cauda do nosso tigre E olha só Finalizando ali a parte das pernas E aí eu só vou finalizar em cima E bora que está quase pronto Está quase pronto Não é difícil não, é fácil Vocês vão fazer e vocês vão gostar Quando vocês fizerem Comenta aqui embaixo Que você fez essa pintura Para a gente saber, tá bom? Vocês podem estar se perguntando Por que eu ainda não pintei a cabeça do tigre E estou só focando no rosto Por que, gente? A cabeça do nosso tigre é algo mais delicado de pintar Então eu termino logo a parte fácil E depois eu vou focar só na cabeça do tigre ali E quando eu acabar também O resto é mais fácil ainda Que é só a gente fazer o detalhe Preto do tigre Que são aquelas listras E vamos lá, pessoal Olha só Eu estou indo bem devagarzinho Com a nossa pistola aqui Por que? Porque uma coisa que acontece De vez em quando Não é sempre É de vez em quando É sair água Por causa da umidade do ar Que o nosso compressor pode sugar E pode acabar saindo um pouquinho de água Na hora de sair Ali O jato de tinta A água pode vir junto com o ar E na hora que a tinta for liberada Para poder acontecer aquela vaporização da tinta Acabe espalhando Como vocês viram que aconteceu na testa Então eu cobri o olho do nosso tigre Para refazer o branco Por isso que a gente tem que deixar A gente deixa por último Para que a gente tenha um melhor controle Sobre essa parte aí E olha só Eu já comecei A fazer os detalhes do nosso tigre Eu peguei uma foto No Google Para poder Me guiar nessa parte Porque são muitas pintas São muitas listras Que tem no tigre E para você fazer assim Só de mente De cabeça Pode não ficar bonitinho Então você utilizando Uma inspiração é melhor Eu utilizei um prego Nas partes que era bem fino E o pincel Nas partes mais grossas Caso você precise De algo mais fino Do que um prego Que foi o que eu utilizei Você pode estar pegando Um alfinete Um desentupidor de fogão Para você fazer Alguns desses detalhes Ou então aquela canetinha Bem fininha Mas cuidado Para você não acabar Arrancando a tinta Que você passou por baixo Que no caso da gente Foi a tinta de parede Que a gente fez Para... Que a gente usou Para fazer a cor Que a gente usou E agora vamos para a parte do corpo E agora eu estou utilizando o pincel que é mais grosso para a gente fazer as listras Primeiro eu estou fazendo só um desenho Depois a gente vai engrossar algumas listras, não são todas Para poder dar um detalhe mais vívido, alguma coisa mais natural no nosso tigre Então primeiro você desenha ali, faz um esboço na sua peça, no seu tigre E depois você vem retocando, você vem aumentando o tamanho, engrossando E assim vai Um lado já está quase pronto Um lado eu fiz marcado primeiro E depois eu engrossei como vocês podem ver Mas o outro lado eu vou fazer diferente O outro lado eu já vou fazer, a lista é grossa Eu já vou fazer já grossa Eu já passei a lista fina, eu já faço fina Já deixo ali fininha mesmo, tá bom? E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa E depois eu vou fazer, a lista é grossa Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E esse é o resultado final do nosso tigre. Se inscreva. Se inscreva.